Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai. Bom dia para você que agora vai ficar conosco no programa Com a Palavra até as 10 horas da manhã, logo em seguida, Padre Reginaldo Manzotti com a experiência de Deus, mas agora nós estamos aqui para rezar com você nesta Quarta Mariana, Quarta Mariana dentro deste mês o sagrado Coração de Jesus, terceiro dia de oração, hein? E nós estamos aqui para sermos levados por Maria ao Coração de Jesus. Aliás, meus irmãos, essa é a missão de Nossa Senhora, nos conduzir a Jesus. Maria nos trouxe Jesus, nos deu Jesus e nos conduz a Jesus. Jesus, ela é a mãe entregue na cruz, aliás, esse é um dos textos que eu quero trazer para você no programa Com a Palavra de hoje. O programa Com a Palavra de hoje, que eu já convido você a pegar essa palavra, deixar aí de seu lado e acompanhar todo o programa de hoje, que traz como tema Maria, mulher da esperança. Maria, mulher da esperança. Não poderíamos falar de outra coisa neste tempo e ter um exemplo muito concreto de quem soube viver a esperança a cada segundo da sua vida. Então, dentro deste contexto todo, deste tempo em que nós estamos vivendo, você é convidado nesta Quarta Mariana a olhar para Nossa Senhora e entrar no Coração de Jesus. Entra no Coração de Jesus nesta manhã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, pelos nossos aplicativos, também de forma especial as nossas redes sociais, né? E aqui quero destacar o nosso canal no YouTube, no qual você tem todos os conteúdos da nossa obra Evangelizar. Programação, tantas pregações, momentos de orações. Inclusive, este programa depois fica aí registrado, guardado nessa grande biblioteca espiritual, que é o nosso canal no YouTube e a nossa meta é chegarmos a um milhão de inscritos. Então, nos ajude, também compartilhe, fale, ajude outras pessoas a se inscreverem, para terem aí todos os conteúdos da obra Evangelizar à sua disposição. TV Evangelizar oficial, você aciona as notificações e continua rezando conosco, a hora, o momento, a ocasião que você desejar. Vamos rezar, juntamente com o João. Bom dia, meu irmão. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus te abençoe. Que alegria. Estamos nesta Quarta Mariana rezando com este povo querido em casa. Vamos cantar de novo, João? Maria, a mãe do meu Senhor, do Salvador, vai fazendo o seu pedido de oração. Já no início do nosso programa, o que você tem a pedir e pede, a mãe, que o filho atende. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Maria, a mãe do meu Senhor, que me ajuda nesta manhã a conservar a esperança. Por isso, vamos rezar. O que é que você tem a pedir? E hoje, nesta Quarta Mariana, quero já falar para você. Quem vai trazer ao coração de Jesus o seu pedido é a própria mãe. A especialidade de Nossa Senhora é esta. É trazer os nossos pedidos e colocá-los dentro do coração do seu filho, Jesus. Então, nós já queremos pedir nesta manhã. Por você que reza conosco, você que está aí na sua casa, faça o seu pedido de oração. Coloque diante da mãe. É cedo? É? Não tem problema. Nossos atendentes estão já, apostos, recebendo o seu pedido de oração desde cedo já. E queremos trazer o teu pedido de oração para este mês do Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora vai interceder por nós. Venha, venha sobre nós. Venha, venha sobre nós. Vamos rezar nesta manhã. Pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida. Deixar o Espírito Santo agindo em nós, como agiu em Maria. Interceda por nós, mãe. Por todos que estão agora rezando conosco. Aqui, em Curitiba, em cada cidade deste imenso Brasil, estados, países distantes que rezam conosco. Vamos trazer tudo e colocar no coração de Jesus. Diga comigo, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero mais uma vez cantar este refrão pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre você, sobre a sua casa. É o derramamento da graça do Senhor em nossos corações. Peça ao Espírito Santo agora, que Ele te visite, que Ele te prepare para rezar. Peça este batismo do Espírito desta manhã. Pentecostes não é um dia. Pentecostes é todos os dias. Intercede, mãe. Por todos estes filhos que rezam conosco nesta manhã. Envia, Senhor, o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Amém. Que alegria, que bom rezarmos e entregarmos o nosso dia, esta hora. E você vai acompanhando e rezando conosco em casa com a palavra. Com a palavra. Estarei trazendo três momentos da vida da Virgem Maria que nos ajudam a entender porquê. Ela é mulher da esperança. Eu quero que você acompanhe agora essa breve mensagem sobre a esperança. Alegres na esperança com este vídeo que motiva você a rezar também nesta manhã. Acompanhe. Olá, meus irmãos. O caro PD de hoje é diretamente aqui de Fortaleza, no Ceará. Sede alegres na esperança, pacientes nas tribulações e perseverantes na oração. Paulo escreve essa carta aos romanos, lá no capítulo 12, versículo 12. Ele disse justamente isso. Que nós devemos nos alegrar na esperança. E aqui eu me recordo do Papa Francisco, quando ele nos convida a ser profetas da esperança. Profetas da boa nova. Profetas do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto. Pacientes nas tribulações. Tenha paciência na aprovação. Paciência na criação com o seu filho, na criação dos seus filhos. Paciência no casamento, paciência no ambiente de trabalho, paciência na enfermidade. E o terceiro ponto. Sede perseverantes na oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Por isso, persevere. Não desista. Reze. Alimente a sua alma. Participe da Santa Missa. Leia a Palavra de Deus. Reze o Santo Terço. Medite. Faça a sua oração de súplica. Oração de silêncio. Oração de contemplação. E aqui está três dicas riquíssimas para nós vivermos bem. Alegria na esperança. Acredite. Acredite no mundo melhor. Acredite numa família melhor. Paciência nas dificuldades e tribulações. E perseverança na oração. Pois tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Essa é a nossa dica de hoje do Carpe Din. Direto aqui de Fortaleza. Quero lembrar você que está nos assistindo pela TV Evangelizar. Você pode acompanhar o Carpe Din no nosso canal do Youtube. Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Dê um like. Compartilhe. Carpe Din. É, olha aí. Profetas da esperança. Foi citado aí pelo nosso irmão William. Neste programa Carpe Din. O que ele quer dizer? Aproveita o dia, né? E a mensagem é justamente sobre isso. Sobre a esperança. Você pode acompanhar aí sempre toda a programação pelo nosso canal no Youtube. Não esquece, tudo o que você quiser, se quiser rever novamente, escutar com mais calma, rezar com essa mensagem. E tantos outros programas, tantos outros pregações, homilias. Você encontra aí no nosso canal no Youtube TV Evangelizar Oficial. E lembre-se, se inscreve, não é? E aciona lá o sininho. Todas as vezes que tiver um conteúdo novo, já registrado no nosso canal, você vai poder ter acesso. Você vai receber uma notificação. Ou seja, você vai receber aí um aviso que tem algo novo pra você. Inclusive, este programa depois você pode rever novamente aí no nosso canal do Youtube, tá bom? Falando em profetas da esperança, que o Papa Francisco nos chamou a ser. Essa frase do Papa Francisco sobre a família que você vai acompanhar agora na sua tela. Quer também nos motivar a deixar que a esperança esteja dentro de casa, da nossa casa, em nossa família. Porque a nossa família é justamente o canteiro, aí o ninho da esperança. Olha o que o Papa diz. Vós, famílias, sois a esperança da igreja e do mundo. Com o vosso testemunho do Evangelho, podeis ajudar Deus a realizar o seu sonho. Podeis contribuir para aproximar todos os filhos de Deus, para que cresçam na unidade e aprendam o que significa para o mundo inteiro viver em paz como uma grande família. É o Papa Francisco nos ensinando e nessa manhã, nesse programa em que rezamos, Maria, mulher da esperança, nós somos chamados a deixar que a esperança esteja dentro de casa, na nossa família. O Papa nos lembra que nós somos, a família é a esperança da igreja e do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir nessa manhã, em nosso programa, nessa quarta Mariana, terceiro dia de oração com o Sagrado Coração. Terceiro dia de oração com o Sagrado Coração. Mesmo o Sagrado Coração de Jesus, nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Pedindo sobre nós, pedindo sobre nós, que o Espírito Santo nos torne profetas da esperança. Que o Senhor acolhe agora o Seu pedido. Aqueles que já chegaram até nós, Jesus já acolhe no Seu coração. Aqueles que estão chegando até nós, Jesus já acolhe no Seu coração. É como se Nossa Senhora, meu irmão, estivesse assim vindo, com as Suas mãos estendidas e entregando ao Seu Filho. É isso que acontece com o Seu pedido de oração. Para colocar dentro do coração de Jesus. Este coração que tanto nos ama. Coração de Jesus que tanto nos ama. Por isso, diga aí na sua casa agora, já comigo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agora, põe a mão no seu coração. Sinta aí as batidas, consegue? Eu estou aqui conseguindo, sentia. Entenda. Cada batida do nosso coração, é Jesus estar dizendo, eu te amo, eu cuido de você. Cada batida do seu coração, Ele está dizendo, eu te amo, eu cuido de você. E agora você vai pedir para você, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amém. Que alegria. Meus irmãos, você viu que nós estamos com uma cara nova, né? A obra Evangelizar, inovando, criando, se preocupando em dar o melhor para você. Eu quero que você venha comigo agora, conhecer um pouquinho mais dessa cara nova da TV Evangelizar para você. Pensando em você, pensando em você, pensando em sua família, pensando em chegar cada vez de forma mais eficaz, eficiente, alegre, levando a boa nova de Jesus. Veja aí comigo como está essa cara nova da TV Evangelizar. E agora você vai pedir para você. E agora você vai pedir para você. É, iniciamos um novo mês e uma nova fase aqui na TV Evangelizar, novos programas, nova programação, tudo pensando com carinho em você. Porque essa é a nossa missão, né? Pelos meios de comunicação, levar, transmitir a boa nova de Jesus, anunciar o Evangelho. Dentre outros carismos da obra, a caridade que fazemos com amor, a intercessão que fazemos com amor, a intercessão aqui, levamos muito a sério. Essa obra reza por você. A caridade, a caridade, levamos muito a sério. Veja quantas pessoas, instituições sendo também socorridas com muito amor. Aquilo que podemos fazer para ajudar, aliviar, amenizar pouco, a dor, o sofrimento, a necessidade de alguém. As devoções que espalhamos, que levamos pelo mundo, de modo especial a Santas Chagas e Jesus. Padre Pio, nossa Madrinha da Obra Evangelizar, Nossa Senhora do Carmo. E assim nós pensamos em você. Necessitamos da sua ajuda também, para continuarmos levando até você a boa nova de Jesus. Então já nessa manhã, quero fazer este apelo, torne-se um associado dessa obra, nos ajude a continuar chegando com as maravilhas do coração de Jesus até a sua casa, a sua vida. Quantas pessoas que com uma palavra, que escutou uma oração, uma pregação, uma canção, dentro de uma programação como esta, que 24 horas evangeliza, chega até você para anunciar Jesus Cristo vivo. Teve a sua vida transformada. Então nos ajude, porque nós precisamos de você. E agora eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar aí este convite. Dia 19, como é que é João? Arraia do seu vigário. E aí você é nordestino, hein? Vai lá. Olha aí, Arraia do seu vigário. Meu irmão, compadre Reginaldo Manzotti, acompanha aí. Olha aí, dia 19 do de junho agora, às 19 horas. Arraia do seu vigário. Live especial de São João, aí compadre Reginaldo Manzotti. Terá momentos de descontração, para aliviar toda essa tensão. Comidas típicas, olha que bacana. Tudo pensado com amor e você vai poder acompanhar também diversões, atrações diversas. Com o padre Reginaldo Manzotti, todo o ministério. Dia 19, às 19 horas. Tá? É fácil de gravar. Dia 19, às 19 horas. A live em Manzotti. Arraia do seu vigário. Aqui pela TV Evangelizar, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Você vai poder acompanhar esse grande momento aqui, celebrando São João. Com a live Manzotti Arraia do seu vigário. E assim, eu termino esse pequeno primeiro momento de oração. Com a palavra, rezando com você. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com a palavra. Não esquece, tem a palavra de Deus aí. Estaremos refletindo com você. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama a tua unção, batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercedes por nós, com linguagem e fogo, batiza no Senhor. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando os caminhos aos filhos teus. Voltamos com a palavra. Com a palavra, momento especial, segunda a sexta-feira, todos os dias aqui, das nove às dez horas da manhã. Nós temos um encontro especial com a palavra. Você é convidado a rezar conosco com a palavra. Já pegou a sua palavra? Está aí com você? Deixa aí do lado. Se você não pode, claro, simplesmente escute, não só com os ouvidos, mas com o coração. Nós estamos neste mês do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, Quarta Mariana, aprendendo com Nossa Senhora a amar ainda mais o coração de Jesus. Veja, Nossa Senhora sempre foi movida pela esperança. A esperança da Virgem Maria não vacilou nunca. Ela vê nascer um futuro novo e aguarda com esperança o amanhã de Deus. Olha que maravilha. Maria, por ser mulher da esperança, vê nascer um futuro novo e aguarda com esperança o amanhã de Deus. Por isso, ela é mulher de esperança. Eu já quero trazer o primeiro versículo bíblico que nós vamos ter como fio condutor da nossa oração hoje. Está em Lucas, o capítulo primeiro, versículo 38. E você vai lembrar dessa resposta que Nossa Senhora deu. Quando o anjo a visitou, no final de tudo, de ter acolhido aqui o futuro novo, o amanhã de Deus, que o anjo lhe apresentava, o que Nossa Senhora, como mulher da esperança fez, o que Maria, como mulher da esperança fez, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Palavra, palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Ah, meus irmãos, nesta manhã, nós queremos que a esperança nutre o nosso coração. A esperança que nutre-se de escuta, ou da escuta, da contemplação, da paciência. Da escuta, da contemplação, da paciência, para quê? Para que o que Deus quer que aconteça, se concretize. Assim como na vida de Maria, na sua vida. A escuta, você escuta, você está escutando agora. Você contempla, Maria parou diante do que o anjo estava falando, e ficou contemplando aquilo que o anjo estava trazendo como plano de Deus para a sua vida, como missão, e aquilo já estava gerando no coração dela muita esperança. Ela já era uma mulher da esperança, nasceu como mulher da esperança. Mas ali, naquele momento, ela via-se concretizar os planos de Deus. Por isso, Maria também, com paciência, aguarda o que Deus estava trazendo através do anjo Gabriel. Para que o que Deus quer que aconteça, se concretize. Hoje nós, nessa quarta Mariana, queremos aprender com ela. E a primeira coisa que nós queremos dizer agora, é o que Lucas, no capítulo 1, versículo 38, como você vê aí na sua tela, está dizendo. Nós, a primeira coisa que queremos dizer é isso. Para que Deus faça algo em nossa vida, a primeira coisa não é pedir, meus irmãos. Às vezes a gente age errado, é a gente se entregar como Maria, se abandonar, confiar, escutar e se abandonar, contemplar. Nas mãos de Deus, a sua vontade. A primeira coisa que precisamos fazer é, eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Você não é um espectador apenas deste programa. E eu tenho que dizer isso para você. Todas as vezes que você acompanha o programa com a palavra. Se algo ainda não mudou na sua vida, se você simplesmente está assistindo. Desculpe dizer, olha, eu até acho que você está perdendo tempo. Você não é um mero espectador de uma programação. Isso precisa entrar na tua alma, fazer a diferença, mudar as estruturas. Realizar o novo de Deus na tua vida. Veja, você precisa permitir que o futuro novo se instale na tua vida. E aguardar com esperança, o que? O amanhã de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Para fomentar você a viver isso. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, diante disso, olha só. Estamos no mesmo coração de Jesus. E tem um artigo novo que o padre Reginaldo Manzotti escreveu para o site A Letéia. E eu quero trazer essa frase que fala justamente sobre este coração, sagrado coração. E nós estamos aqui rezando neste mês, terceiro dia deste mês, rezando com o coração de Jesus. E o padre nos lembra com esse ensinamento o seguinte. No coração de Jesus, encontramos o sentido do nosso ser. E para que isso, precisamos configurar a Ele. Para isso, precisamos nos configurar a Ele. Somente a partir do conhecimento de Jesus, é que progredimos no conhecimento de nós mesmos. E da vontade de Deus para nós. E assim podemos nos reconstruir e caminhar para a santidade. Olha que bonito. É no coração de Jesus que encontramos o sentido do nosso ser. João, vamos cantar o refrãozinho. Jesus, manda teu espírito para transformar meu coração. Você que está em casa. O seu coração é presente agora. E eu peço mais. Eu peço que você verdadeiramente, através de um pedido de oração. Neste terceiro dia de oração com o Sagrado Coração, manda o teu nome para nós. Todos os nomes serão colocados dentro do coração de Jesus. No final do mês, nesta grande festa do Coração de Jesus, nós estaremos juntos, rezando por você o mês todo. Mas já agora, colocando dentro do coração de Jesus, através do seu pedido de oração. Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Olha aí, você vê o coração de Jesus. Coloca agora o seu pedido de oração. Talvez você está ligando, falando com um dos nossos atendentes. E agora, vendo o coração de Jesus, que isso seja a motivação para você fazer o seu pedido. Talvez você está colocando aí agora o seu pedido de oração. Que maravilha! E se você ainda não fez, faça. Porque a sua intenção está sendo colocada dentro do coração de Jesus, neste mês que rezamos com Ele. Meu irmão, minha irmã, nós queremos prosseguir com a igreja. E na programação da obra Evangelizar, Dom Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, tem três programas aqui na grade da nossa TV Evangelizar. Que é a TV da igreja, a obra é da igreja. E como é bom nós termos a palavra do nosso pastor nos ensinando, principalmente a percorrer, mergulhar na palavra de Deus e assim fortalecer ainda mais a nossa fé. Neste pequeno vídeo, ele fala sobre levar a palavra até o coração. Olha que interessante. Quero que você acompanhe para aprender com o nosso arcebispo a levar a palavra para o coração. Importância disso na nossa vida. Veja aí. Levar a palavra até o coração. Ideia, pensamento ou apreço do Papa por esta premissa. O que quer dizer? Levar a palavra até o coração. Palavra, na tradição bíblica que tenho, não se trata aqui, não é apenas um conjunto de recordações escritas acerca da experiência religiosa do povo de Israel ou dos primeiros cristãos. Não é isso. Palavra, na cultura, de onde veio a Sagrada Escritura, significa pessoa. Ouvir a palavra é ouvir a pessoa. Então levar a palavra até o coração. Sempre na tradição bíblica, falo sempre aqui, partindo da própria tradição bíblica, tradição da palavra. O coração não é aquela sede dos afetos como usamos nas nossas línguas ocidentais. O meu coração te acolhe. Quero falar ao seu coração. Coração não tem este sentido romancesco, romântico. Coração é a sede das decisões, das escolhas, as opções que fazemos, as deliberações que assumimos. É a sede da própria liberdade. Deixar a palavra de Deus chegar ao coração é sentir com os critérios de Deus, analisar com as lógicas do Senhor, empenhar a própria liberdade naquilo que, no encontro com a palavra, percebemos e reconhecemos o sentido. Vamos dizer assim, levar a palavra até o coração é configurar-se com o próprio Senhor Jesus. Colaborar, quem labora com. Cooperar, quem opera com. Configurar-se. Quem faz da própria existência, da própria vida e dos próprios comportamentos, uma figura viva de Jesus Cristo. É isso que ele espera, que ele pede. Enfatiza o Papa Francisco que não basta a formalidade, que de pouco adianta os ritualismos, que os clericalismos são prejudiciais, nada pior que o carreirismo, não a fidelidade ao modo de Deus ter se revelado em formas de carreirismo. Mas, quem leva a palavra até o coração está a dizer, deixa imprimir na sua própria existência sentimentos, escolhas, opções e valores de Jesus Cristo. Ah, e ele, numa das ocasiões que abordava o tema, até disse, quando a palavra chega ao coração, há uma festa. Também a palavra, o termo, festa, poderia ser retomado aqui. Festa não tem o sentido de consumos, de festividades marcadas por muitas partilhas de alimentos ou de bebidas. Festa, na origem do termo, é encontro. Quem leva a palavra até o coração, encontra-se com ele, com o Senhor. Pense nisso. E, se não for a palavra do Senhor, haverá outras palavras que vão ocupar sua inteligência e sua liberdade. Faça a sua escolha. Olha aí, Dom Peruso, que, além do programa Pausa para a Reflexão, ele também tem o programa Conhecendo a Palavra e Leitura Viva aqui pela TV Evangelizar. Todos esses programas você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Falando nisso, eu quero fazer um convite, aproveitando a passagem de Dom Peruso por aqui, hoje, à noite, no programa Eu Tenho Fé, quem estará apresentando será nosso arcebispo Dom Peruso. Estará conosco a partir das 23 horas no programa Eu Tenho Fé. Será apresentado por ele. Então, você é convidado a acompanhar aí o programa Eu Tenho Fé com Dom Peruso logo mais à noite, às 23 horas. Das 23 até 1 da manhã nós estaremos com você com o programa Eu Tenho Fé e é apresentado por Dom Peruso. Eu quero fechar esse momento falando a você da nossa campanha da Santa Echagas. Veja, nós estamos na terceira fase desta campanha. O gesto concreto é justamente a criação e lançamento olha que maravilha do jornal do evangelizador. Então, você é convidado a fazer parte aí da campanha da Santa Echagas deste mês nos ajudando com uma doação extra que você vai fazer pelo boleto amarelo. Olha, estou mostrando aqui para você o boleto amarelo e você vai poder fazer a sua contribuição extra e lembrar que todos que fizerem a sua contribuição extra todos os meses estarão recebendo o mimo da obra evangelizar. O mimo da obra evangelizar para você que abraçar esta campanha conosco. Nós precisamos de você. Então, você vai fazer esta contribuição extra dentro da terceira fase da campanha da Santa Echagas de Jesus a qual nós contemplamos a virtude da esperança pela chaga do pé direito de Jesus. É uma campanha que fazemos para avançarmos chegarmos cada vez mais longe. E o mimo da obra evangelizar que você acompanha é o manto de Jesus mostrar aqui, né? O manto de Jesus vai ser composto pelo véu que cobre o santuário neste tempo de pandemia. Olha aí. Este manto aqui que você está vendo vermelho é um pedacinho deste véu que você vê todas as vezes aí estendido sobre o santuário. Olha o que você está vendo agora tendo as imagens. Este, um pedacinho deste manto que participou aí de todos os momentos de oração dentro dessas campanhas, esses meses de oração que nós estamos aqui para estar com você em casa. Então, o manto de Jesus é composto por um pedacinho deste véu, tá bom? E dentro vem a medalha de Jesus da Santa Echagas com uma gota aí representando a gota do sangue de Jesus. Olha que bonito. Você vai poder andar com a imagem de Jesus da Santa Echagas e esta gota preciosa do sangue de Jesus. Então, nos ajude, abraça essa campanha, venha conosco porque nós precisamos de você. Vamos para um breve intervalo, voltamos já, já, mais uma vez com a palavra. Agora sim, refletindo mais a fundo, a palavra de Deus com você e rezando por você. Amém. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! O coração santo de Jesus digno de todos os louvores nós te louvamos e te bendizemos, 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 ó fonte de misericórdia. Voltamos com a palavra, lembrar que a TV Evangelizar 24 horas ao vivo, momentos ao vivo, momentos aqui que trazemos de informação para você, mas 24 horas de transmissão para você. Vários momentos de oração, programas, e queremos lembrar aqui que são aproximadamente 374 cidades do nosso Brasil, que eu quero também trazer ao coração de Jesus, 86 emissoras espalhadas pelo Brasil afora, aqui pelas parabólicas digitais por todo o Brasil, sem contar também os nossos canais, o aplicativo no celular, mais de um milhão de downloads, você pode baixar também o aplicativo no seu celular, onde você for, você vai poder acompanhar a programação da TV Evangelizar, e os nossos canais, YouTube de modo particular, que é essa grande biblioteca espiritual, você pode ter nosso canal também no Facebook, TV Evangelizar Oficial, que maravilha! E nesta manhã chegando para você, aqui de Curitiba, ao vivo para todo o Brasil, rezando com a palavra, com o tema justamente dedicado a ela, nesta quarta Mariana, que celebramos aqui na obra Evangelizar, Maria, Mulher da Esperança. Eu quero que você agora, mais uma vez, pegue a palavra de Deus, e nós vamos cantar um refrão, para continuar a nossa reflexão, continuar, não vamos começar agora não, nós começamos lá às nove horas, quando entrávamos ao vivo, programa com a palavra, do início ao fim, apoiado, sustentado, fundamentado na palavra, eu já trouxe para você, aquilo que nós precisamos primeiramente dizer, como Maria, eis aqui, o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, e agora eu quero trazer, para você, mais uma palavra, que está em João, no capítulo 2, versículo 5, aquele que acolhe a vontade de Deus, veja, precisa fazer tudo, que Ele nos disser, abra o seu coração, mais uma vez, para que como bem nos lembrou, Dom Peruso, nós possamos acolher a palavra, no coração, a Bíblia não é um livro, de meras recordações, lembrava o nosso arcebismo, mas é uma pessoa, que nos fala, é uma pessoa, é um encontro com uma pessoa, o Salvador, que o Espírito Santo, agora, nos dê, a compreensão, à luz da palavra, do que Deus, espera de nós, como profetas, da esperança, eu também, preciso aprender hoje, com o tema de hoje, Maria, mulher da esperança, eu preciso também, colocar o meu nome, agora, na frente, qual é o seu nome? João Luiz, homem da esperança, José, homem da esperança, Maria, Tereza, mulher da esperança, João, homem da esperança, Reginaldo, homem da esperança, qual é o seu nome? Fale alto aí, onde você estiver, se você pode, fale, Gilson, homem da esperança, Sônia, mulher da esperança, diga, profetize isso, e deseje ser, deseje como Maria, dizer, eis-me aqui, Senhor, quero me tornar, um homem da esperança, palavra, que está em João, no capítulo 2, agora, versículo 5, naquela festa, naquela festa, em Cana da Galiléia, Maria, mulher da esperança, onde tudo parecia faltar, a festa vai terminar, numa tragédia, num fiasco, porque faltou, o que era mais principal da festa, na época, o vinho, Maria estava ali, atenta, como mulher da esperança, dizendo, não se apavorem, talvez, neste tempo, nós também estamos assim, falta tudo, está difícil as coisas, nós também precisamos, como naquela festa, os organizadores, os noivos, os que estavam servindo, os servos, também pensaram, e agora, o que vamos fazer? Lá estava, a mulher da esperança, para nos dizer, o que devemos fazer, e Maria fala o que? Disse então, sua mãe, aos cerveis, fazei tudo, o que ele, vos disser, se no primeiro momento, nós tivemos uma palavra, que falava, o coração de Maria, que escutava, agora, aquela que escuta, nos ensina, a agir, façam tudo, o que ele, ele, é este, coração, amoroso, misericordioso, nos disser, ele, é Jesus, o que este coração, nos falar, Jesus fala, de coração, para coração, então, fazei, tudo, o que ele, vos disser, meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo para você, três momentos, três momentos, que nos ajudam a entender, porque Maria, é mãe da esperança, mulher da esperança, para que eu também seja, um homem da esperança, para que você seja, uma mulher da esperança, a terceira, terceiro momento, que eu trago para você, para a gente, concluir a nossa reflexão, e rezarmos um pouquinho, está lá em João, um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, versículos 25, e 26, que é o momento, em que mais se prova, a esperança, a gente pensa, que Maria foi mulher de esperança, só quando estava tudo bem, não, olha só, o que diz João, no capítulo 19, 25, 26, junto a cruz, de Jesus, estava de pé, sua mãe, sua mãe, olha, 26, quando Jesus viu sua mãe, e perto dela, o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, três momentos, importantes para nós, mulher, eis aí teu filho, veja, aqui Maria, escuta, escuta, não escuta somente, mas como mulher da esperança, nos assume, como filhos, para levarmos, com esperança, a boa, notícia, ele, está, vivo, por isso, nesta quarta, Mariana, mais uma vez, e nunca é demais, olhar para Maria, como exemplo, de quem soube viver, bem, os planos de Deus, como gosto de dizer, para a gente ir terminando, e rezar um pouquinho com você, Maria, não nos quer, somente, como devotos, Maria, nos quer, como filhos, não seja, só devoto, de Nossa Senhora, seja filho, primeira coisa, seja filho, sendo filho, você aprenderá, com a mãe, a ser também, um arauto da esperança, e o que é arauto? É aquele que torna, público, uma notícia, Neste dia, o Espírito Santo, quer, nos tornar, arautos, da esperança, tornar, pública, a esperança, neste mundo, marcado, por desesperanças, o Espírito Santo, quer nos tornar, arautos, da esperança, na solenidade, de Pentecostes, o próprio Papa Francisco, nos recordou, que o Espírito Santo, é o reconstrutor, da esperança, então, Maria, esposa do Espírito Santo, se torna, mulher, da esperança, e hoje, nós olhamos para ela, nesta quarta Mariana, e pedimos, ajuda-nos, mãe, a sermos, mensageiros, da esperança, eu quero, que com, o coração de Jesus, rezar por você, já vamos abençoar a água, mas junto do coração, o coração de Jesus, mais uma vez, tocando este coração, trazendo o seu pedido, de oração, mãe, aqueles que perderam, a esperança, aqueles que desistiram, aqueles que estão, marcados, por desesperanças, que dentro, da nossa casa, nós tenhamos, uma mãe, que seja, mãe, de esperança, um pai, que seja, um pai, de esperança, filhos, de esperança, uma família, da esperança, aí no seu ambiente, de trabalho, seja, uma pessoa, de esperança, por favor, chega, de profetas, da desesperança, que preferem, sair, quebrando tudo, do que, confiar, não, não, seja, profeta, da desesperança, seja, um arauto, da esperança, torne público, a esperança, que vem do coração, de Jesus, nós entregamos, você dentro deste coração, você que ligou, para nós, você que está ligando, para nós, você que está fazendo, o seu pedido, de oração, neste mês, Jesus, recebe todos, agora Senhor, dentro deste coração, e te pedimos Senhor, estenda as suas mãos, sobre estas águas, para as abençoá-la, essas águas, sejam agora, abençoadas por Ti, venha sobre elas, a força do Teu Espírito, ao ingerirmos Senhor, adentre em nós, a força, o vigor, do Espírito Santo, lembrando-nos, que fomos marcados, no dia do nosso batismo, por estas águas purificadoras, que lavaram, de toda a desesperança, e nos encheram, com a esperança, que é, o próprio Jesus, que elas levem, saúde do corpo, e da alma, onde serem as perdidas, faça-se todo o perigo, todo o mal, que Deus, abençoe estas águas, no poder do Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém, te chamam de Deus, e de Senhor, te chamam de rei, mais uma vez, diga comigo, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração, semelhante ao vosso, agora para todos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, semelhante ao vosso, Sagrado Coração de Jesus, eu creio e confio em vós, essa é a ejaculação certa, viu, que a gente fala, quando invoca o coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, eu creio e confio em vós, obrigado a você, que rezou com a gente, obrigado, obrigado João, obrigado Padre, maravilha, rezarmos juntos, mais uma vez, amanhã tem mais programa, com a palavra, a partir das nove horas da manhã, amanhã aqui está, Eucarística, viu, agora você vai ficar com o Padre, Reginaldo, uma sorte, programa Experiência de Deus, vai continuar rezando com o Padre, Reginaldo, um mês maravilhoso, do coração de Jesus, que desça sobre você, sobre a sua casa, sua família, permaneça para sempre, a benção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Jesus, Jesus, Tu és tão lindo,